Neste samba eu trago alegria pra zumbar Pra cantar, pra sorrir e pra dançar Música Música Neste samba eu trago alegria pra zumbar Pra cantar, pra sorrir e pra dançar Neste samba eu trago alegria pra zumbar Pra cantar, pra sorrir e pra dançar Música Agora um pouquinho mais rápido Vale galera! Alegria! Toco zumba! Toco zumba! Vale galera! Solou o mundo! Solou! Vai! 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 Galera! Ei! 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 Esse samba eu trago alegria pra zumbar Pra cantar, pra sorrir e pra dançar Neste samba eu trago alegria pra zumbar Pra cantar, pra sorrir e pra dançar Música 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 Música